A Umi Fernando falou sobre os investimentos do governo no Estado nas ações de segurança pública e voltou a cobrar a reabertura dos plantões de final de semana nas delegacias. E a gente espera que se possa fazer coisas simples, como a reabertura dos plantões aqui, principalmente na capital, que foram fechados. E a gente vê, eu já tenho falado aqui por diversas vezes, vereador Marco Aurélio, de que à noite, no sábado e no domingo, as nossas delegacias continuam fechadas. E aí, eu sempre aprendi que a segurança se faz principalmente com a presença da polícia na rua, nas delegacias, dando suporte à população. Infelizmente, as nossas delegacias continuam fechadas. Os nossos postos de policiamento ostensivo, que se diz que não é operante, que não é resposta positiva, mas pelo menos é a presença da polícia nas comunidades. E a gente espera, com essas contratações, desses policiais, a gente possa ter os efetivos nas delegacias, a abertura dos plantões, não apenas plantões para que possa compor a abertura da delegacia, mas que possa dar uma resposta à população. E também um programa, um trabalho do governo passado, que deu certo, já no governo de Romero Magalhães, depois, implantado também no governo de Eduardo Campos, que é a Pratulha nos bairros. Mais uma vez, a presença da polícia nas comunidades, infelizmente, retroagiu. E a gente não viu mais, e não está vendo mais, vereador Ivan Moraes, a presença, tanto da polícia militar, como também da polícia civil, nas ruas da nossa cidade, para que possa dar uma segurança maior. Transcrição e Legendas Pedro Negri